Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer mais uma linda história de amor Dessa vez contada por três irmãs Que querem homenagear sua mãe no dia do seu aniversário A mãe dela se chama Dona Ana E nós vamos conhecer essa história agora Vamos lá Carla, eu sou Suzana, tenho 16 anos E tenho duas outras irmãs Uma de 13, a Dóris E a outra de 14 anos, Ana Clara Nós estamos aqui para contar a história de nossa mãe Carla, nossa mãe se casou aos 20 anos E ficou viúva do meu pai quando ela tinha 36 anos E nunca mais se casou Carla, nossa mãe é um exemplo Ela trabalhou esses anos todos para nos sustentar E nunca vi a minha mãe reclamar de nada Ela outro dia contava o quanto ela foi feliz com o meu pai Apesar de tê-lo perdido tão cedo num acidente Onde ele foi desviar de um animal na pista E acabou perdendo a vida na estrada Ao voltar do trabalho Infelizmente, né? E ela continua dizendo Carla, apesar de tudo isso Nós somos uma família muito feliz Hoje, eu e minhas irmãs Só temos um pensamento De estudar e se formar Para retribuir à minha mãe Todo o bem que ela sempre nos faz Pois ela trabalha incansavelmente Para nos dar o melhor Carla, eu nunca vi Alguém com tanta coragem E disposição para trabalhar Como a minha mãe Ela nunca diz que está indisposta Cansada ou triste E, consequentemente, nós também Nunca nos sentimos no direito De reclamar de nada Carla, outro dia Eu e as minhas irmãs comentávamos Que queremos ser como ela O interessante, Carla É que a nossa mãe Nunca tentou nos convencer De nada Com as suas palavras Talvez porque O seu exemplo Grita todo o tempo Em nosso coração Como devemos ser Guerreiras e incansáveis Assim como a nossa mãe Carla, hoje é o dia Do aniversário dela Gostaríamos que ela recebesse Esse vídeo Com a história de amor Contada por você O nome dela é Ana Nossa querida, amada Ana Nossa mãe do coração Nossa mãe Que nós queremos sempre Ter ao nosso lado Porque, para nós É um exemplo de vida É um exemplo de fé De perseverança É um exemplo de uma mulher Guerreira Assim como nós Queremos ser um dia Gente, que coisa mais linda Não é verdade? A homenagem que essas filhas Eu estou até emocionada Querem fazer para a dona Ana A mãe delas Olha gente Aí fica uma grande lição Para nós Nessa história de amor Que muitas vezes As pessoas Querem convencer Seus filhos Com gritos Com palavras Mas não sabem elas Que o ensinamento Que o exemplo Muitas vezes Fala mais alto Do que qualquer palavra Que sai da sua boca Então pense nisso Ao invés de falar De gritar De bater De espizinhar De chamar a atenção De seus filhos Para que eles sejam Alguma coisa Uma coisa diferente Nesse mundo Alguém diferente Que faça a diferença Seja você Com os seus exemplos Um exemplo Para que os seus filhos Possam lá na frente Querer ser igual O exemplo Pessoal Contagia O exemplo Chama a atenção Então seja um exemplo Faça toda a diferença Através dos seus exemplos Se você gostou do vídeo Você dá o seu like Faz o seu comentário E se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau